Então, faça o favor de me disser E se viram por aí o velho fato O tipo da boêmia e do prazer Assim, tudo ou nada, já cansado Estiria calça estreita, uma samarra Chapéu, a Maria Alva e a bota branca Eu vim a cá trazer-lhe uma guitarra Para ainda irmos ao baixo, a Vila Franca Depois eu já percorri a alfama inteira e não o vi Subi ao bairro alto e ao charquinho dei um salto Já fui a madrugua, já corri bem a Lisboa E ainda, se calhar, bate para o ferro de engolar Pois bem, vou até a moraria Que tristonha e que sombria Como eu amo esta hora E ali, nas velas do passado E já ninguém conhece de fato Ninguém sabe onde ele mora Eu tinha combinado E hoje já os toiros Os dois E mais um fato E de te glória O nosso batedor O matamor Levava-nos a noite Para a rimboia Se ar no bacalhão Como é costume Ali, no canjirão E a mão só leva Mas o fardo que anda cheio De ciúme Me faltou-me desta vez Ao combinar Pois eu já percorri a alfama inteira E não corri Subi ao bairro alto e ao charquinho dei um salto Já fui a madrugua Já corri bem a Lisboa E ainda, se calhar, bate para o ferro de engolar Pois bem Vou até a moraria Que tristonha e que sofria A morama está agora E ali, nas vielas do passado Já ninguém conhece o fato Engaçado O dia do morro Semper O sagrado O sagrado O sagrado Enikifale San Juan Vou até a moradia, de tristonha e sombria, a ver a amostra agora, e ali, nas fielas do passado, já ninguém conhece o vaso, e quem se dá a moradia agora. Obrigado.